A princípio, esse terreno aqui não tem uma função social, o que vai definir se ele será uma casa, um comércio ou até mesmo uma área pública. É um documento municipal chamado Plano Diretor. O Plano Diretor, ele talvez seja a principal lei do município, né? Ele que vai editar todas as outras leis orçamentárias, todo o plano de investimento do município. Ele vai editar para onde o município vai crescer e como o município vai crescer. Jacareí segue o Plano Diretor de 2003. Isso porque as revisões de 2008 e 2012 sofreram uma ação direta de inconstitucionalidade, conhecida por ADIM, que é quando uma lei vai contra o que está determinado na Constituição. Em 2018, a revisão do plano foi bloqueada pelo Ministério Público, com o argumento de que não tinha participação popular suficiente. Hoje, o secretário municipal de governo e planejamento diz que a cidade vai conseguir revisar o documento. O acordo entre Prefeitura, Ministério Público e Defensoria foi feito no final de 2019. No começo de 2020, a gente iniciou o processo eleitoral do Plano Diretor e paramos por conta da pandemia. A gente decidiu retomar agora por entender que é possível fazer essa eleição nesse momento. A revisão do Plano Diretor é formada por um conselho gestor com 12 representantes da sociedade civil e 7 do poder público. Quem escolhe esses representantes são os próprios moradores, mas por conta do vai e vem da flexibilização do Plano São Paulo, a data de votação que já estava definida precisou ser suspensa. De acordo com o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor precisa ser transparente para a população. Isso significa que a participação dos moradores para discutir sobre o que querem para a própria cidade é essencial. A Prefeitura elaborou um material técnico, onde tem todas as informações da cidade e a gente precisa trazer essas informações de uma forma didática à população. Então vai ser feita toda, em audiências públicas, essa leitura que a gente chama de leitura comunitária. Então a gente reforça o pedido de participação. A Secretaria Municipal de Governo e Planejamento informou que a votação será realizada quando o município retornar à fase menos restritiva do Plano São Paulo.